O vento entrou lateral e eu estava com esse dia onde eu estava esprintando. Aí o meu pneu descolou, aí da pista onde eu estava eu fui parar, não na outra pista, mas no acostamento da outra pista, praticamente voei, porque o vento estava lateral e me jogou para o outro lado da pista, aí ali eu fiquei, daí eu falei, calma, vamos ver o que aconteceu, olha para o corpo, olha para a bicicleta, ver o que estragou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.